E é isso mesmo que você leu no título, foi confirmado a data para o lançamento dos novos episódios de Naruto Shippuden dublado Você não tem noção de quanto tempo, quanto tempo eu esperei para poder trazer essa notícia aqui para vocês Porque ela é inédita, foram quase 10 anos de espera por esses novos episódios dublados de Naruto E finalmente eles foram confirmados, finalmente eles serão lançados e eu vou revelar a data para vocês aqui nesse vídeo Se você gosta de Naruto Shippuden e quer saber quando é que os novos episódios serão lançados, assista esse vídeo até o final Pois aqui eu vou mostrar tudo para vocês e também vou falar quantos episódios estarão sendo lançados nessa primeira leva de lançamento Porque serão muitos lançamentos que irão acontecer e nessa primeira leva apenas uma quantidade limitada de episódios estará sendo lançada Então se você quer entender tudo sobre esse lançamento, antes de tudo já se inscreve e ativa o sininho das notificações Pois muita gente que acompanha aqui o canal ainda não é inscrito Então se você está aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sininho E claro, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal O meu insta está aparecendo aqui em cima para caso você queira me seguir E ó, dizem por aí que quem me segue acaba encontrando uma surpresa lá no Instagram Então se você quer ver qual é essa surpresa, segue lá no insta E agora sem mais enrolações, vamos direto para o vídeo E bem rapaziada, Naruto Shippuden Tá aí, um anime que dominou o universo dos animes, a bolha dos animes por muito tempo Na verdade, Naruto Shippuden foi um anime que furou a bolha Todo mundo já sabe que muita gente que assistiu Naruto não gosta de animes em si Mas gostou do anime de Naruto E isso em si é furar a bolha O anime de Naruto conseguiu alcançar públicos que nem gosta de anime Isso é absurdo E finalmente, depois de tanto tempo Vamos poder assistir os novos episódios de Naruto Shippuden dublado E como eu falei, foi quase uma década de espera Sério, quase 10 anos de espera por esses episódios Realmente é muita coisa Agora uma notícia um pouco triste que eu tenho pra dar É que nesse novo lançamento Não teremos o arco do Pain Até porque, nesse novo lançamento Nós teremos a quantidade, como eu já falei no início do vídeo Vamos ter uma quantidade limitada de episódios E provavelmente, os novos episódios vão sendo lançados a cada mês Mas bem gente, eu vou ler aqui a notícia junto com vocês Novos episódios do anime Naruto Shippuden Chegarão ao catálogo da Netflix em 1º de outubro Ou seja, no dia 1 de outubro Falta menos de um mês Faltam apenas 3 semanas Para esse novo lançamento Eu estou muito empolgado mesmo com tudo isso E as temporadas que serão lançadas Serão a 6ª e a 7ª E muita gente não sabe quais episódios Quais arcos estão Nessas duas temporadas E eu vou mostrar aqui pra vocês Bem possivelmente mesmo Assim é uma grande possibilidade Os episódios que estarão sendo lançados Nessa primeira leva Lembrando, pode ter alteração Tanto da data Quanto da quantidade de temporadas E episódios que a Netflix pode estar lançando Mas é muito difícil mesmo Ela alterar isso bem perto da data Os episódios que possivelmente estarão sendo lançados É do 113 até o 151 Ou seja, quase 40 episódios aí sendo lançados Isso realmente é muito bom É um bom começo Só que como eu falei O arco do pain começa no episódio 152 Ou seja, nesse primeiro lançamento Não iremos ver o arco do pain dublado Ele vai ficar para o próximo lançamento Que vai vir após ele E eu chutaria que o arco do pain dublado Vai ser lançado lá pra novembro ou dezembro Tem uma grande possibilidade Da Netflix estar lançando uma nova temporada Duas novas temporadas De Naruto Shippuden dublado por mês Vamos ver se é isso que ela vai fazer Não dá pra eu falar aqui Um padrão de lançamento para Naruto Shippuden Porque justamente o anime está voltando agora Então precisamos ver como é que a Netflix vai se portar Diante desses novos lançamentos Para podermos entender quando serão os próximos Mas tirando isso tudo de questão Já é uma grande vitória Como eu falei Quem já é um pouco mais velho Quem tem cerca de 20 a 25 anos Esperou muito por esses novos episódios Eu mesmo comecei a assistir Naruto Shippuden legendado E terminei um anime legendado Justamente porque a opção dublada Acabava no 112 Já que a dublagem não teve continuidade E foi pausada E agora finalmente É muito bom ver que esse anime está voltando Principalmente porque eu tenho certeza Quase absoluta Que ele vai dominar tudo Pra quem lembra de Naruto Shippuden no auge Mesmo sem dublagem Sabe o quão grandioso foi esse anime Como eu falei no início Ele furou a bolha Mas agora Ele vai estar dublado E eu até vou fazer um vídeo mais pra frente Sobre isso aqui no canal Mas basicamente Com essa dublagem Naruto Shippuden vai voltar pro topo E vai acender o seu hype Exatamente como a Netflix fez com o One Piece Quando a Netflix lançou a dublagem de One Piece O anime simplesmente explodiu E agora com o retorno da dublagem de Naruto Shippuden Bem possivelmente Não vai ser diferente E também Vai ser uma bomba Vai ser um estudo nesse novo lançamento Mas assim Pensando de maneira lógica Eu não acho que o maior lançamento vai ser esse Eu de fato acho Que o maior lançamento vai ser o arco do Pain Porque o arco do Pain É simplesmente maravilhoso E no final do dia Só precisamos agradecer a Netflix Pois mais uma vez Ela está fazendo a boa Ela fez a boa com One Piece Fez a boa com Demon Slayer E agora Está fazendo a boa com Naruto Shippuden Mas agora eu quero saber de você O que você achou disso tudo Comenta aqui embaixo A sua opinião Pois eu quero ler E responder o seu comentário E claro Mais uma vez Se você ainda não é inscrito O que você está esperando Já se inscreve Pois toda semana Eu trago vários vídeos Com conteúdos e novidades Sobre diversos animes Então se você não quer perder nada Já se inscreve E claro Segue lá no Insta Para caso você queira me conhecer melhor E agora Eu te vejo no próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí